Então, tem aqui os dados utilizados que você teve aqui para essa questão da aulinha. Na escola de dados, os dados que foram utilizados. Eu baixei, acho que estava em outra máquina. Vou extrair aqui rapidinho. Você tem que descompactar os dados para que você tenha acesso às imagens. E você tem uma imagem aqui também imensa. Vou deixar ela descompactando aqui enquanto isso. Vou extrair para uma pasta. Eu coloquei um link, porque o negócio era muito grande. Não precisa baixar essa grandona agora. Esse layman aqui diz o seguinte. A cena inteira lá em SAT 8 dessa aula pode ser baixada pelo Mediafire. Porque lotou meu Google Drive. Eu pago o Google Drive, mesmo assim lotou. Já estou com 200 GB lotado. Tem que esvaziar lá. Eu os pedo no Mediafire. É outro servidorzinho. Tem uma propagandazinha lá, mas é só clicar direto no link que você baixa. Não precisa baixar agora. Eu só dei para você as cenas que vão identificar o fogo. A destruição causada pelo fogo. Então, esse layman aqui também diz o link para você baixar o QGIS. Você que está vendo o rebeteco, você que está vendo o replay da aula, você vai precisar do QGIS. Que é essa aplicação aqui. Que é o QGIS. O pessoal está se comunicando ali, se localizando ali nos dados. Então, você vai instalar o QGIS e vai chegar na sua parte. Então, o QGIS é uma aplicação que tem o mesmo princípio do Photoshop. Organizar as informações no sistema de camadas. Então, eu tenho camadas. Eu tenho o painel navegador. Às vezes, quando você instala o QGIS, vai estar ao contrário, assim. Vai estar o navegador em cima e vai estar as camadas embaixo. Eu gosto assim, arrastando o painel. Você vê que quando eu arrasto, eu coloco em cima assim. E ali, gosto das camadas aqui e do navegador embaixo. Então, a mesma visualização do navegador aqui, ele fica em exibir, painéis, navegador. Está vendo? Ou, se você tem um QGIS mais recente, aparece mostrar ou aparece outra palavra. Visão. Às vezes, vai aparecer visão, barra de ferramentas, gerenciar camadas e gerenciar camadas dessa barra aqui, painéis, navegador. Então, às vezes, vai estar visão no seu aqui. O meu está exibido. A versão que eu estou utilizando no curso é a versão mais estável. Ajuda sobre. Eu vejo a versão 3.10.11. É mais estável do que a versão mais recente, que está com os probleminhas aí. Então, eu orientei que o exato é essa. Então, quando eu olho a imagem aqui no meu computador, as bandas 4, 5, 6, eu conheço pelo sufixo, eu posso selecionar todo mundo e arrastar para lá. Quando eu arrasto a banda, eu sei que estou em Brasília por causa do formato da asa, não é verdade? E também pela característica do Lago Paranoá. Todo mundo já viu essa imagem aqui. Brasília, capital federal. A gente começa pela capital federal sempre, sempre coloca o exemplo de lá, cidade maravilhosa, morei lá quase três anos, mas, lamentavelmente, tive que sair de lá, não deu para ficar. Espero voltar um dia lá em Brasília, talvez até fixar uma base lá em Brasília. Então, tem aqui, essa é a imagem de Landsat, quando eu clico com o botão direito de qualquer banda, e mando aproximar para 100%, eu vejo qual é o tamanho da imagem que a Landsat entrega para você, sem perda. Quando eu começo a aproximar, ele começa a virar o Atari. Você lembra do videogame Atari? Acho que só eu que me lembro, porque eu sou de 1975, tenho 46 anos, então muita gente nunca ouviu falar do Atari. Mas você ouviu falar do Minecraft. Ah, o Minecraft, você ouviu falar, não é verdade? O Minecraft não é aquela coisa toda pixelada? Isso aqui é tipo Minecraft. Minecraft você ouviu falar, com certeza. Então, quando você aproxima, além da resolução do satélite que ele entrega para você, você vê o pixel, você vê a célula. Com essa ferramentazinha aqui, identificar feições, eu posso clicar, esse negócio do zoom subir, ele vai, some daí. Xispa! Com a ferramenta, identificar feições, que é essa ferramenta aqui, eu posso clicar nessa intensidade aqui de cor, e ele vai me dar um valor numérico associado a essa cor aqui. Quando eu clico aqui, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, toda matriz guarda uma informação numérica nas quadrículas. Ah, claro, eu também era da época do Atari. Não estou sozinho no horizonte, não é, Cláudio? Você está comigo, estamos juntos e misturados. Então, tem aqui as bandas 6, 5 e 4. Você viu que eu arrastei do explorador de arquivos para o QGIS. Eu poderia criar um novo documento, descartar as alterações, vou fechar aqui o painel, identificar resultados, e poderia acessar pelo navegador, que é muito prático. Está vendo as bandas aqui? 4, 5 e 6, você clica duas vezes na 4, clica duas vezes na 5, e que é duas vezes na 6? Você tem as bandas no seu projeto do QGIS. Bacana, né? Legal. Mas por que eu não vejo a imagem colorida? Porque a gente tem que fazer a composição num canal RGB. Meirelles já deixou o acanhamento de lado e já falou que quer consertar o Atari, relembrar a época boa. Toda vez que eu me lembro do Atari, eu me lembro do Band at Work. Band at Work é uma banda de pop rock, ou surf music, como a gente chamava lá dos anos 80. E Band at Work é tipo Roberto Carlos, deve ter umas 4 gerações que gostam do cara. É tipo Band at Work também. Quando o pai ouvia e o filho passou a ouvir aquele som, vamos respeitar o Band at Work. É muito bom. Agora, focando aqui no que realmente interessa, como eu lembro de Atari, já me lembro de época boa, eu me lembro de música, Band at Work. Eu tenho as bandas em torno de cinza e eu preciso colorir fazendo a composição RGB. O que é a composição RGB? Eu vou alocar essas faixas nos canais. vermelho, verde, azul e ter a imagem colorida. Aí eu posso identificar o fogo. Então, com o case aberto e com as bandas aqui, eu devo clicar também no raster, miscelânea, construir um raster virtual. O que é a construção de um raster virtual? O que é algo virtual? Bom, eu tenho faixas separadas. quando eu gerar a composição RGB 654, eu vou transformar em uma única imagem, colorida. Então, raster virtual, ele vai mostrar para mim uma visualização prévia. Ainda não é a imagem definitiva, não é um processo, não leva um tempinho de processamento. Eu mando construir o raster virtual, ele prota na hora o resultado para mim, ele mostra visualmente como ficaria essa composição. Então, eu clico aqui nesta ferramenta construir raster virtual. Em seguida, no item input layer, eu clico nesta reticências aqui. Eu tenho uma brincadeirinha no Windows 10 chamado mouse highlight. Ah, exatamente, aqui é o mouse highlight. Ele é legal porque ele vem, você pode botar aqui na loja, loja do Microsoft e instalar ele. Ele fica com a bolinha amarelinha, então é legal no vídeo de repente a pessoa ver, a pessoa achar a bolinha, só acha que ele está um pouco grande, então ele sai, bota 30, bota 25. Bota 20. E me deu o tamanho da, o tamanho da, a mais 7, isso, ficou bom. Então esse mouse highlight é uma bolinha amarelinha, você vê o cursor, às vezes a pessoa não vê e o povo está se divertindo aí no Atari. Então, input layer, ou seja, camadas de entrada, você clica na reticência e seleciona aqui as três bandas que estão no meu projetinho. Eu não tenho bandas do satélite landsat individuais? Eu marco elas aqui nessa seleção múltipla. E após marcar, eu coloco na ordem, olhando a apresentação, que eu fiz com muito amor e carinho para vocês, para revelar fogo, você precisa usar a banda do infravermelho de onda curta, a banda do infravermelho próximo no canal G e a banda do vermelho no canal B, 6, 5, 4. Então aqui, no QG, você tem que arrastar e formar essa ordem C. É um empilhamento de camadas, 6, assim que a 4. E você vê que é bem intuitivo, você arrasta e clica em OK. Então ele mostra aqui três elementos separados. Então ele tem uma opção marcada aqui, Place each input file into a separate band. Ou seja, colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada. Você deixa essa opção marcada. Depois basta clicar em OK, ou melhor, em Executar, e você vai ter a imagem colorida. Só isso. Acabou? Pode clicar em Close, ao virtual for para cá, para baixo, coloca aí para cima. E agora você tem o mosaico virtual, o raster virtual.